Oi, oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui e quero mostrar para vocês o meu pé de pitanga. Olha aí! Eles não estão frutíferos porque não é a época da pitanga. Mas hoje eu quero falar dos benefícios que tem o chá da folha da pitanga. Sem dela abaixar os níveis de colesterol alto, ela também é excelente para as pessoas que são diabéticas. Assim, se você tem predisposição a ser diabético, você se joga no chá da folha da pitanga. A pitanga possui propriedades medicinais capazes de tratar problemas de saúde por conter certas substâncias. Ele é excelente também para você que quer perder peso. Eu estou sempre dando dica aqui para as pessoas que querem emagrecer. E aí está mais uma dica bem natureba, que se você tem a pitangueira aí no seu quintal ou se você não tem, você pode encontrar também na internet. Existem já as folhas da pitanga para você estar fazendo o chá. Pessoal, a pitanga é conhecida pelas altas taxas de vitamina que ela possui na sua composição. O chá da folha da pitanga é capaz de tratar diversos problemas de saúde que afetam o nosso organismo. Tem propriedades anti-inflamatórias. É um anti-inflamatório natural, calmante sim. Por isso que ele emagrece, porque se você vive ansioso para emagrecer, você pode apostar aí no chá da folha da pitanga. A principal propriedade que faz da pitanga, do chá, ser tão poderoso para curar várias doenças está relacionado à presença de flavonoides. Os flavonoides, eles atuam no fortalecimento da defesa do nosso corpo. Também trata doença do fígado, diarreia e cólica menstrual. Então vamos lá, pessoal, fazer esse chá aí para a gente ter mais saúde. E é bem simples, você precisa no máximo de quatro folhinhas. Você encontra a folha da pitanga, a folhinha seca, em loja de produtos naturais, em farmácias homeopáticas e em feiras também. Você vai precisar de um litro de água. Eu vou levar a água para esquentar. Quando ela começar a ferver, eu venho para colocar aqui as nossas folhinhas. Gente, aqui está. Minha água começou a ferver, olha lá. E agora você vem e coloca aqui as quatro folhinhas. É um litro de água e quatro folhinhas. Você tampa agora assim para abafar e deixe abafado por dez minutos. Bom, pessoal, já se passaram os dez minutos. E antes que eu me esqueça, quero avisar para os homens aí de plantão que o chá da folha de pitanga também é excelente para quem tem problema de próstata. Sim, ele já está sendo até indicado para quem tem o câncer de próstata. Então é melhor a gente prevenir tomando chazinho. Fran, o gosto dele, que gosto é que tem? Ele puxa um pouquinho para o adocicado, entendeu? Ele não é amargo de jeito nenhum, dá para tomar sem problema nenhum. Você pode tomar o chá gelado ou quente e você vai tomar esse chá por 30 dias. Antes de tomar o chá, eu até aconselho que você faça os exames para medir aí o nível do colesterol, da diabetes. Você vai tomar aproximadamente aí três a quatro xícaras de chá por dia. Então essa é a dica, mais uma dica natural aí para você, para a nossa saúde, para a gente viver com mais saúde. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais.